Música Nós estamos no segundo fórum da indústria automobilística para bater um papo com o Marcos de Oliveira, presidente da Ford. Marcos, quais são os planos para esse ano? Como estão caminhando as vendas da Ford agora nesse primeiro trimestre? O que vocês estão prevendo até o fim do ano? Olha, o ano começou muito bem. Na realidade, se nós compararmos o primeiro trimestre desse ano contra o primeiro trimestre do ano passado, que ainda tinha o efeito da redução do IPI, das ajudas do governo para a indústria e para certos setores da economia, e observarmos que a indústria cresceu 4,7% no primeiro trimestre desse ano contra o ano passado, eu acho que é muito positivo. E fala da pujança da economia brasileira, fala também do setor automobilístico, do potencial de crescimento que ele tem, e a Ford inserida nesse contexto, o potencial de crescimento que nós temos também para os próximos anos. Os nossos lançamentos do final do ano passado têm sido muito bem recebidos no mercado, o novo crossover Edge, a própria motorização Flex no Ford Focus tem ajudado muito, impulsionado muito as nossas vendas. Então nós acreditamos que o ano será muito bom para a indústria e será muito bom para a Ford também. E falando de produto, como que foi o resultado da chegada do New Fiesta e qual a expectativa para a chegada do hatch? Olha, fantástico, realmente superou todas as nossas expectativas. Nós trouxemos o New Fiesta sedã, posicionamos num subsegmento do segmento B na realidade, e a aceitação tem sido muito boa, pelo desenho do veículo, pela modernidade do veículo, a tecnologia, a segurança, a motorização. Portanto, a aceitação tem realmente superado todas as expectativas. Acreditamos que na chegada no futuro do hatch, também vamos ter uma aceitação bastante positiva e que vai nos permitir continuar crescendo. Mas algo muito importante da Ford aqui no Brasil é o nosso portfólio de produto. Porque nós temos, desde o produto de entrada do nosso Ford K até os caminhões da série Cargo, que nós lançamos agora o modelo 2012 recentemente em Fortaleza, e a aceitação dos distribuidores, dos meios de comunicação foi fantástica. E nós acreditamos que essa aceitação positiva sobre o desenho do produto, a funcionalidade do produto, vai se ver refletida também em vendas no mercado. Então, nós estamos bastante contentes com os produtos que oferecemos, com a aceitação do consumidor, e também com o crescimento da nossa redistribuição no Brasil, que tem nos permitido continuar oferecendo melhor atenção, melhor serviço na venda e no pós-venda aos nossos consumidores. E falando um pouquinho do Ford Cargo, o que você espera de resultado dessa renovação da linha? E como que foi trabalhar nesse novo modelo de negócios que vocês acabaram aí investindo junto com automotivos e minas, eles se encarregando da montagem lá da carroceria, do caminhão, o que vocês estão esperando disso? Nós estamos muito contentes, contentes pelo desenvolvimento do produto, feito pela engenharia da Ford aqui no Brasil, pudemos realmente usar toda a especialização e o know-how que a nossa engenharia brasileira tem no segmento de caminhões. Utilizamos recursos e conhecimento da engenharia da Ford na Europa, nos Estados Unidos, e trouxemos um produto que nós acreditamos que é um produto ganhador, é campeão. Não só pelo seu desenho, não só pela nova cabine, que é muito bonita, por podermos oferecer uma cabine leito, que é algo que a Ford não tinha no mercado brasileiro, agora, pela primeira vez, vamos oferecer, mas também pela melhoria funcional que o produto tem. A suspensão, o interior, o conforto, os painéis de instrumentos. Então, o veículo está muito completo e acreditamos que atende realmente todas as necessidades do consumidor brasileiro, seja do autônomo, seja do frotista, seja do motorista, ou seja do dono das grandes frotas e caminhões. Então, nós estamos contentes por isso. Esse modelo de negócio com a Uzi Minas é um modelo que nós já temos funcionando há vários anos e que funciona muito bem para nós, porque nós podemos focar na nossa especialização, na montagem do caminhão, no conjunto como um todo, e usamos a especialização e o know-how da Automotiva Uzi Minas na produção da cabine, na realidade. O modelo tem funcionado muito bem para a série cargo, que nós já temos funcionando, e temos certeza que para o modelo 2012 vai dar um impulso ainda maior, já que o investimento feito pela Ford e pela Automotiva Uzi Minas foi um investimento muito importante em equipamento, em processos da mais alta tecnologia para garantir a qualidade e para manter aquela confiança que existe do consumidor brasileiro com a marca Ford em todos os segmentos, mas particularmente no segmento de caminhões. Marcos, a gente está vendo as grandes montadoras de forma cada vez mais nítida, sentindo uma perda de mercado lenta, suave, mas que está acontecendo. Essa pulverização, como que a Ford está se posicionando para não perder o seu espaço? A gente sabe que tem gente querendo abocanhar a fatia da Ford. Olha, essa é uma realidade de um mercado tão importante como o mercado brasileiro, já que existem poucos mercados no mundo que vendem anualmente mais de 3 milhões de veículos por ano. Portanto, o interesse de montadoras de todas as nacionalidades no Brasil vem crescido ao longo do tempo e nós acreditamos que vai continuar crescendo ainda mais nos próximos anos. Isso é um desafio para as montadoras que já operam, para aqueles que já trabalham no Brasil há muitos anos, como é o caso da Ford, que já está no Brasil há mais de 90 anos. Porém, ao mesmo tempo, para o consumidor brasileiro é positivo, porque isso nos força como indústria a oferecer melhores produtos, melhores tecnologias e continuar desenvolvendo a capacidade que existe na indústria automotiva brasileira e também de trazer de fora aquilo que existe de estado de arte, de tecnologia. Nós da Ford enfrentamos isso de uma maneira bastante determinada, primeiro, buscando entender o que é importante para o consumidor brasileiro. e procurando oferecer os melhores produtos, os melhores serviços, a melhor tecnologia que vá atender a essa necessidade do consumidor brasileiro. Por isso, nós temos feito pesquisas de mercado muito importantes com clientes da marca Ford, com não clientes da marca Ford, para entender o que é importante para esses clientes, tanto nos novos produtos, nos produtos que nós estamos desenvolvendo agora e ter certeza que nós estamos oferecendo isso a esse consumidor, que vai ser cada vez mais exigente, que vai requerer mais tecnologia, mais conteúdo, mais equipamento nos produtos. Nós acreditamos que o foco em produto será fundamental. Ter produtos modernos, atualizados, de muita segurança, vai ser primordial e claro que isso com preços competitivos, com estratégias de financiamentos competitivas e também com uma rede de assistência que seja completa em todo o território nacional, que dê a garantia e a tranquilidade ao consumidor de ter a peça disponível, de ter o veículo para a sua manutenção normal, média, sempre disponível no prazo mais curto de tempo. Nós, o ano passado, na Ford, aqui no Brasil, lançamos uma nova estratégia de marca, onde nós temos focado todo o trabalho da nossa engenharia e da nossa área de marketing, em que nós chamamos de quatro pilares principais para a marca Ford. Esses pilares são pilares que nós acreditamos irá posicionar a marca Ford ainda de uma maneira mais importante na mente do consumidor e ainda de uma maneira mais competitiva. Esses quatro pilares focam primeiro em qualidade, oferecer a qualidade que o consumidor busca no serviço e no produto que nós oferecemos. O segundo pilar, que é muito importante para nós, é a segurança. ter certeza que nós estamos protegendo o ocupante do veículo, tanto no aspecto estático ou dinâmico. Isso é, seja no caso de um roubo ou seja no caso de um acidente ou na prevenção de um acidente. Então, esse segundo pilar de segurança vai ser cada vez mais importante ainda para o consumidor brasileiro. O terceiro pilar, que para nós é muito importante, é o pilar da sustentabilidade. E quando nós falamos sustentabilidade, é claramente a redução na emissão de gases poluentes, a redução no consumo de combustível e que isso seja integrado no nosso processo de desenvolvimento do produto desde o início. Não é uma estratégia de marketing somente, não é uma estratégia somente e nós nos parecermos verde no mercado. Não, é uma estratégia de negócio, tendo sustentabilidade como um dos quatro pilares que são fundamentais. E o quarto pilar, que é crítico para nós e para o consumidor, é o que nós chamamos o pilar da criatividade. E o que nós englobamos em criatividade é o desenho do veículo, é o estilo do veículo, que ele seja bonito, que ele seja agradável, que ele seja aceitável, que nós tenhamos cores que possam atrair ao consumidor. E o outro elemento dentro desse pilar de criatividade é a tecnologia. Como nós podemos oferecer tecnologias inteligentes, fáceis de ser utilizadas, acessíveis no custo e que possam manter o consumidor conectado com o mundo exterior quando ele necessita ou sendo mais produtivo, sem correr o risco de se envolver em acidentes quando ele está dentro do veículo. Então esses quatro pilares, nós acreditamos, serão fundamentais nos nossos desenvolvimentos futuros. Nós estamos utilizando esses pilares desde agora, no nosso planejamento de produtos para os próximos cinco a dez anos. E como que esses pilares estão sendo aplicados no projeto do novo Exporte? Eles foram estabelecidos desde o início do desenvolvimento do produto. São pilares que foram considerados na seleção da plataforma do produto, na seleção dos materiais que nós estamos utilizando, no desenvolvimento dos sistemas mecânicos e elétricos do veículo. Portanto, são parte integral daquilo que a nossa engenharia tem feito no planejamento do produto, na validação do produto em testes, em desenvolvimento de sistemas computadorizados, seja no CAD ou no CAE, para que o produto possa oferecer tudo aquilo que nós buscamos dentro da marca, através desses quatro pilares. Está certo, Marcos. Muito obrigada pela entrevista. É um prazer. Tchau, Marcos. Tchau, Marcos. Tchau, Marcos.